Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né? Nossa última aula desse projeto Educação para a Vida e também a última aula do bloco sobre a internet, sobre redes sociais. E o tema da nossa aula de hoje é justamente sobre esse uso das redes sociais, né? Então a gente já conversou sobre a importância da internet, a gente viu a criação, né? De onde surgiu a internet, nós vimos que ela surgiu da necessidade, né? Para evitar, para... surgiu de uma guerra, né? Para evitar uma guerra, para se prevenir de uma guerra, né? E os Estados Unidos criaram essa ferramenta tão importante que está tão presente aí em nossa vida atualmente, né? Então a gente falou dos benefícios, dos perigos, dos riscos, né? Dos cuidados que a gente tem que ter na internet, né? A gente também já falou sobre o cyberbullying, né? Sobre a importância da gente se prevenir e também da gente não ser aquele tipo de pessoa que vai estar fazendo bullying na internet, né? A Paula também já falou com vocês sobre a importância, né? Dos cuidados que a gente tem que ter aí ao entrar em sites, os conteúdos que a gente tem que ter cuidado. E a gente vai continuar, terminar esse bloco de conteúdos falando um pouquinho sobre o uso das redes sociais, tá bom? Então as redes sociais, elas estão presentes aí na internet, né? A gente hoje, a internet está presente no nosso dia a dia, né? Seja por meio das mensagens que a gente troca aí do WhatsApp, né? Seja pelas redes sociais mesmo, em que a gente posta vídeos, posta stories, né? Posta aí mensagens nas redes sociais, seja pelo e-mail, né? Que os adultos aí marcam reuniões. Durante a pandemia a gente assistia a aulas, né? A PRO dava aulas usando ferramentas digitais também, né? Plataformas, então a internet ela tá aí presente, né? E tudo nosso dia a dia, né? Desde lá televisão, até jogos online, né? Tudo mais. Então a gente vê a importância, né? Do alcance da internet mesmo, tá certo? E aí as crianças, né? Cada vez mais elas estão convivendo com a internet, seja em casa ou seja na escola, né? Então a gente sabe que tem crianças que ainda não tem internet em casa, né? Ainda não tem equipamentos, né? Que tenham acesso à internet em casa, mas na escola, né? As crianças, as escolas já estão, a maior parte delas já estão recebendo, né? Os equipamentos, o Chromebook, também tem os computadores na escola, né? Por mais que muitas escolas não tenham laboratórios de informática, mas as escolas estão sendo equipadas aí com esses equipamentos que recebem, que se conectam à internet. Então, ainda que a criança em casa não tenha acesso à internet na escola, ela consegue, né? Lá a professora planeja a aula, né? Planeja os jogos em que a criança vai estar usando a internet lá na escola, né? Também, a internet, né? É utilizada também, a pró, né? Lá na sua aula, ela também abre links, abre vídeos, utilizando também a internet, né? E não só isso, sabia? As prós aí, elas alimentam o sistema, lançando faltas, as notas, né? As aulas que foram dadas, então vejam a importância da internet na escola. Não só para vocês usarem, né? Para jogarem, fazerem atividades, mas também o funcionamento da escola, ele depende muito da internet. Como a Pró já falou, até a gravação dessa aula, ela se dá no ambiente virtual, né? Então, a importância, né? Dessa ferramenta para a educação, com a pandemia, ela se tornou ainda mais importante, né? Porque a gente precisou parar um tempo aí com as atividades presenciais, né? Para que o vírus desse uma pausa, né? E a gente não se contaminasse todo mundo de vez ao mesmo tempo. Então, a gente precisou ficar em casa, assistindo às aulas, né? De forma remota, e isso tudo utilizando a internet. Não é no passe de mágica, não. É pela internet, né? E aí, a gente precisa também dizer os benefícios, né? Da internet. Ela é uma excelente fonte, forma de comunicação, como a Pró já falou com vocês, né? A gente consegue se comunicar com pessoas de qualquer lugar do mundo, né? A gente consegue mandar, enviar mensagens, receber mensagens, receber vídeos, né? Então, a gente consegue manter essa comunicação aí, seja por mensagens, por vídeos, né? Por fotos, a gente consegue se comunicar facilmente aí por ela, através dela, né? Dessa rede aí mundial de computadores, né? Também é uma porta direta para o conhecimento, né? Então, é uma forma da criança, né? Ter acesso a cursos, né? A videoaulas, como a gente tem aqui a plataforma do YouTube, em que a criança pode ir lá, né? A criança do primeiro ano, vamos supor. Ela vai para a escola de manhã, mas aí a mãe e o papai acham importante que a tarde, depois que ela fez as atividades, ela reveja algum conteúdo. Então, pode pesquisar o conteúdo do primeiro ano, do segundo ano e ela pode revisar aquele conteúdo, né? Olha só que legal, né? Então, também a Pró pode mandar uma lista de sites, uma lista de materiais para que aquela criança, ah, você teve dificuldade no conteúdo sobre sistema monetário. Então, a criança vai naquele link que a Pró mandou e ela acessa mais materiais, né? Explicando com atividades, com jogos voltados para aquele tema, né? Então, olha só que legal, né? Também a internet, ela pode ser utilizada como uma ferramenta de apoio escolar. Então, com a pandemia, a gente viu, né? Muita gente achava que com o avanço da tecnologia, com o avanço da informática, da internet, que o trabalho do professor, ele seria, ó, deixado de lado. E a gente viu na pandemia que não aconteceu isso, né, crianças? Que mesmo com o computador, mesmo com a televisão, vocês precisavam do suporte, né? Do apoio do professor, da orientação do professor. Então, a internet, a informática, ela é uma ferramenta, né? O professor vai utilizar, né? Para incrementar, vai trabalhar em suas aulas. Mas não vai substituir o professor, né? Porque não basta ter o Google à disposição aí para você buscar informações. Você precisa saber o que é que você vai pesquisar, precisa aprender a ler, a escrever, a refletir, né? A ter crítica sobre o que você está lendo. E isso, você aprende aonde? Na escola, né? Com a pró e com a turma da pró aí. As prós estão aí para isso. Os prós também, né? Os professores também estão aí para isso, né? Então, precisa ter essa mediação do professor. Jória, vamos continuar aqui também. Olha só, a internet é uma ferramenta de entretenimento, como a pró falou nas aulas anteriores, né? Então, na internet, a gente vê vídeos, filmes, né? Música, jogos, né? Jogos educativos. Então, é uma forma de a gente passar o tempo, né? Na internet aí, brincando, se divertindo, batendo papo. É um ambiente legal para oportunizar esse tipo de entretenimento. Jóia? Lembrando, a gente precisa ter umas regras de ética, né? A gente tem uma ética nesse ambiente virtual. Não vale tudo, não. Então, tem gente que se esconde atrás da telinha, né? De um computador, de um celular, para fazer os comentários que quer, né? Fazer zoação aí que quer. E não é assim, né? Então, é preciso ter respeito, ter ética, ter responsabilidade, né? Você vai fazer um comentário. Então, aqui, está vendo a aula da pró no YouTube. Vai fazer um comentário? Tem que ter cuidado com o que você vai comentar, né? Aquele comentário vai ser desagradável, vai machucar a pró, né? Ou o colega que está ali. A pessoa que fez aquele vídeo, né? A pessoa que fez aquele vídeo, ela gastou um tempo, pensou, estudou, se planejou para aquilo. Então, a gente tem que ter cuidado com o comentário, né? Vai fazer um comentário construtivo. Olha, eu gostei desse tema, mas poderia falar um pouco mais sobre tal coisa, né? Então, deixar, parar de fazer, né? Evitar fazer comentários desagradáveis, com apelidos, né? Com palavras aí que não são legais, tá joia? Para que aquele ambiente de diversão, ele continue sendo um ambiente de diversão, né? Não fique um ambiente com mensagens negativas, tóxicas, tá bom? Então, existe, né? A Pró trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né? De aplicativos que funcionam como aplicativos de comunicação, que a gente pode trocar mensagens, né? Então, a gente tem o WhatsApp, né? Para o WhatsApp, a gente precisa ter um telefone celular, né? Para cadastrar a conta no WhatsApp. A gente pode criar grupos de mensagens, né? Lembrando que no WhatsApp, a gente precisa ter alguns cuidados também, né? Então, evitar estar colocando pessoas em grupos sem a permissão dela, né? Evitar também ter cuidado com o tipo de mensagem que você vai estar enviando, né? Não mandar fotos suas com algum tipo de roupa que vai fazer alguma exposição sua, né? Então, quando você for mandar uma foto ou um vídeo, tenha cuidado com o tipo de roupa que você está usando, né? Em que parte da sua casa você está mandando aquele vídeo, porque às vezes pode ter uma pessoa da sua casa que não quer aparecer naquele vídeo, aparecer naquela foto. Ou o ambiente também, né? Que você está mandando aquele material. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Também tenha cuidado, né? Ao entrar no WhatsApp, né? Tenha cuidado com o tipo, né? Qual é o grupo que você está entrando, né? Para que você tenha cuidado com isso. Porque a gente sabe que no WhatsApp, né? Às vezes, você pode estar conversando com uma pessoa que não é ela mesma, né? Também tenha cuidado com os clones de celular, né? Então, tem pessoas que acabam mandando a mensagem para a gente, mas não é aquela pessoa, né? E aí, ela pede dinheiro, né? Ela pode pedir que você faça algumas coisas que não vão ser legais, tá bom? Então, o importante mesmo, né? É que, na verdade, crianças não deveriam ter acesso a esses aplicativos, né? Mas a gente sabe que, hoje em dia, as crianças já estão usando. Então, o ideal é que os adultos, né? Os pais, os responsáveis, eles estejam o tempo todo aí monitorando, acompanhando esse uso dessa ferramenta, né? Para que nada, né? Fuja do controle, para que tudo ocorra bem. E a gente tem um semelhante ao WhatsApp, que é o Telegram, né? O Telegram, ele funciona como o WhatsApp, né? Ele é uma ferramenta também para a gente se comunicar, mandar mensagens e tal. Além disso, o Telegram, ele tem sido utilizado como uma plataforma em que as pessoas entram, né? Formam grupos de estudos, né? Então, lá a gente pode compartilhar materiais grandes, né? Diferente do WhatsApp. Então, no WhatsApp tem o tamanho de vídeo que a gente pode postar. A gente pode anexar documentos, vídeos, áudios, né? Áudios curtos, vídeos curtos, né? No Telegram, a gente tem até... A gente pode até anexar filmes, né? Se for liberados. Vídeos longos, né? Se for liberados aí para compartilhamento. A gente pode compartilhar também livros, né? PDFs de livros. E se você criar um grupo, né? Um grupo livre no Telegram, qualquer pessoa, né? Pode encontrar o seu grupo pelo nome e pode entrar no seu grupo se ele for liberado, né? Então, o Telegram tem essas opções um pouco mais abertas do que o WhatsApp. Também existem riscos, né? Então, para alguém anexar você num grupo no WhatsApp, a pessoa tem que ter seu número. No Telegram, não. No Telegram, você pode entrar em contato... A pessoa pode entrar em contato com você mesmo sem ter seu contato, né? Então, você precisa ter cuidado com isso. Porque você, estando num grupo, a outra pessoa pode ter contato com você, né? Pode conversar com você diretamente. Então, tem que ter muito cuidado no Telegram. O recomendável, a Proiane, né? Ela recomenda que crianças sem o monitoramento de adultos não entrem nessas plataformas, né? Que são plataformas que precisam ter alguns cuidados. E crianças pequenas, elas não têm esses cuidados, né? Então, precisa de um adulto para estar ajudando nessa questão. Tá joia? Outras, né? A Pro trouxe aqui alguns aplicativos que são de redes sociais, né? E aí, a mesma coisa que a Pro falou para o WhatsApp e o Telegram, as redes sociais também precisam que um adulto esteja monitorando. Até porque, né? Por que a Pro fala isso? Porque para você criar uma conta no Instagram, no Facebook, no Twitter, você precisa dizer qual é a sua idade, né? E aí, quando você informa que é menor de idade, o Telegram, ele mesmo fala que você não tem permissão para criar uma conta. Então, os pais e as mães que criam conta, geralmente, eles criam conta nos e-mails deles, né? Nos e-mails criados com a idade, né? Já maior de 18 anos. Então, por isso que é importante ter sempre um adulto acompanhando, né? Observando os comentários. Às vezes, tem pessoas que fazem comentários bem desagradáveis, né? Então, é importante que o adulto esteja ali, protegendo a criança, né? Então, o Instagram, ele é uma rede social em que a gente conversa, bate papo, posta vídeos, posta fotos, né? Posta o Reels, que agora está aí na moda, né? Que são os vídeos curtos. Também tem as lives, né? Que as pessoas podem fazer aqui no Instagram. A gente também tem o Facebook, né? Que também tem... A gente pode alimentar a nossa página pessoal com fotos, com vídeos. A gente pode curtir postos de outras pessoas. A gente pode formar grupos, né? Com temáticas que a gente gosta. Então, a Pro, por exemplo, eu tenho alguns grupos de confeitaria, que eu gosto bastante, né? De maternidade, né? Então, são grupos que eu faço parte. Então, eu entro naquele grupo, grupo fechado, às vezes, né? E aí, só quem está naquele grupo recebe as mensagens. Então, eu não gosto muito do Facebook, não. Porque do Instagram, né? Mas, para esses cursos, eu uso o Facebook. A gente tem também o Twitter, né? Que é uma rede social de notícias, né? E também de bate-papo, né? Então, acontece assim o seguinte. Então, você tem uma quantidade de texto, né? Que você pode digitar. E aí, você pode postar a sua notícia, postar algum pensamento seu do dia. As pessoas podem curtir, podem repostar aquele seu pensamento. Também tem uma página em que você vê todas as notícias do dia, né? Quais são as notícias mais comentadas. Então, você pode ir lá, né? E aí, lembrando que nesses três, nessas plataformas ou em qualquer outra, o importante é a gente ter responsabilidade, respeito, né? Porque aqui a gente pode comentar. E aí, tem gente que comenta coisas muito, assim, desagradáveis, né? E acabam até, né? Indo parar aí em delegacias para resolver aquele problema. Porque acabam ofendendo a pessoa mesmo, né? A PRO agora, aqui, vai mostrar para vocês alguns sites, né? Que mostram conteúdos para crianças, né? Então, a gente tem aqui o YouTube Kids, que você pode instalar no computador, no celular, né? Na verdade. Então, o papai e a mamãe, eles fazem o cadastro responsável, né? Eles fazem o cadastro da criança, colocam a idade, colocam o nome. E aí, o aplicativo, né? A mamãe vai falar e dizer o que é que gostaria que a criança visse. E aí, o YouTube Kids, ele vai filtrar, né? Quais são os vídeos próprios para aquela idade. Então, não vai entrar vídeos de adultos, né? Com conteúdo inapropriado para crianças. Então, o bom do YouTube Kids é isso. Que já vai o conteúdo próprio para a criançada, né? Então, claro que mesmo sendo o YouTube Kids, os adultos têm que estar ali de olho para ver, né? Porque, às vezes, tem adultos, quando eles querem fazer mal, né? Eles fazem aí um... Eles... Sabe a fake news? Eles pintam o site como se o site fosse próprio para a criança, e, às vezes, não é. Então, esse site aqui, o YouTube Kids, ó, já tem conteúdos, vídeos próprios para a idade de vocês. Mas é importante também o adulto estar de olho, tá? Esse aqui é o Zuzu Balândia, tá bom? E a prova vai parar aqui rapidinho o compartilhamento e eu vou entrar para vocês verem como é, tá joia? Vou parar aqui. Deixa eu botar. Zuzu Balândia. Zuzu Balândia. Você pode botar na... Deixa eu compartilhar aqui para vocês verem. Vocês podem inserir na própria aba de compartilhamento, ó. Deixa eu ver se eu cresço um pouco. Aí, cresci. Zuzu Balândia. Já apareceu aqui para a prova. Se você não conseguir digitar, a prova vai te dar uma dica aqui agora. Olha só. Você pode pesquisar clicando aqui, ó, gente. Vocês estão conseguindo ver? Aqui, ó. No microfonezinho. Você clica e você fala. Eu vou apagar aqui. Vou tentar falar. Será que vai funcionar? Vamos ver. Zuzu Balândia. Zuzu Balândia. Ó, tá vendo? Eu pesquisei pelo som da minha voz. Então, para crianças que ainda estão em processo de alfabetização, é uma boa estratégia para vocês. Então, é esse site aqui, ó. Zuzu Balândia. Ó a foto que apareceu. Tá vendo? É a imagem. Por isso que a Pró colocou no slide a foto do site para você ver. Então, aqui, ó, tem personagens, tirinhas, vídeos, jogos, arte, diversão, notícias, música, cartões, Zuzu Mail, né? E você pode criar a sua conta. Então, aqui tem atividade de matemática, né? Compilações de celebridades. Então, eles fazem, né? O primeiro que apareceu aqui... Opa! A Pró clicou sem querer. Personagens. Então, primeiro, aqui os personagens da Zuzu Balândia, né? E aí, eles fazem brincadeiras com personagens, né? De... Deixa eu ver se volto aqui para lá. Aqui. De celebridades, né? Então, esse é Brad Pizza. Porque tem um ator famoso que se chama Brad Peach, né? E eles fazem essas brincadeiras, tá bom? Então, aqui você pode explorar esse site. Ele é um site feito para a criançada, né? Então, esses conteúdos que estão aqui são próprios para a sua idade, né? Então, vou clicar aqui. Eu já cliquei nos personagens, né? Para a gente conhecer quem são eles. As tirinhas, né? Que são as histórias. Pequenas historinhas. Vídeos, né? Então, você pode assistir histórias. Pequenas histórias deles, tá vendo? Tem porada, tem inglês. Olha que legal. Bem legal. Tem o karaokê, ó. Opa! Oi! Ficou rápido. Deixa eu descer aqui com o mouse. Pronto. Olha só. Em inglês, como a Pró falou, ó. Deixa eu descer mais um pouquinho. O quiz dos Ubaland. Então, deve ter perguntas sobre os personagens aqui, ó. Os melhores momentos do grupo, da turma. E o karaokê, ó. Então, devem ter musiquinhas, né? E aí, você aprende e depois você canta sozinho. Então, tem ensinando a desenhar, né? Tem várias coisas legais nesse site. E aí, tem os jogos. E aí, eu sei que a criançada gosta. E são jogos educativos, né? Então, você pode clicar em temas, né? Tetris. Jogo da memória, tá joia? Vamos ver qual é o outro site que a Pró trouxe pra vocês. A Pró trouxe o canal Kids. Lembra? Eu teve uma aula que eu falei pra vocês, né? Que a Pró pega algumas imagens. Deixa eu compartilhar aqui de novo, pesquisando pra vocês. Então, eu vou de novo usar a ferramenta de voz, tá bom? Canal Kids. Ó, já entrou. Tá vendo a imagem que a Pró compartilhou lá antes com vocês? Então, o primeiro que apareceu é ele aqui. Portal Canal Kids. Então, é esse aqui, ó. E aí, você pode também... Aqui tem os personagens, né? Esse é um site mais antigo. Então, provavelmente, vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas você pode pesquisar alguns conteúdos nele, que funciona também, tá joia? Deixa eu voltar lá pra ver qual é o próximo que eu vou compartilhar com vocês. Ah, esse aqui, ó. Escola Kids. Vamos conhecer? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Na página do Google. Pronto. Vou pesquisar de novo. Escola Kids, né? Vamos lá. Escola Kids. Ó, que legal. O próprio computador lê minha voz. Então, eu venho aqui, ó. Escola Kids. Então, aqui você pode pesquisar, né? Pode ser um... É um site bem bacana pra você realizar pesquisas lá na escola. Então, a Pró pediu pra você pesquisar sobre os primeiros habitantes do Brasil. Então, você vai, ó. Aqui, história. E aí, você pesquisa. Tem vários já conteúdos. Deixa eu fechar isso aqui. Então, já tem vários conteúdos. Ó, abolição, né? Crise financeira. Vários, um monte de conteúdo. Ó, a história das escolas, né? Então, aqui você vai pesquisar. Vamos botar lá em cima. Deixa eu ver. Deixa eu botar no início, que aí eu vou pesquisar alguma coisa. Então, esse é um site pra você fazer suas pesquisas, tá joia? Ó, aqui você pode conhecer sobre cada área do conhecimento. Olha que legal, gente, né? Então, ao invés de você estar pesquisando aí em sites aleatórios, você pode pesquisar aqui, que é um site, uma ferramenta da UOL, né? Então, eu vou colocar, ó. Primeiros habitantes do Brasil. Vou pesquisar. Aí aparece um monte de coisa. Por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Ao pesquisar. E aí, vocês têm que pesquisar com o adulto, pra que o adulto te oriente na hora da pesquisa, tá bom? Não pega qualquer coisa da internet, não. Outro site, ó, que a gente vai conhecer, que a prova vai mostrar pra vocês, é o Escola Games. Vamos ver? O Escola Games. Deixa eu voltar aqui pra minha página inicial do Google. Pronto. E vou pesquisar pela voz também. Escola Games. Vamos ver? Escola Games. Pronto, ó. Apareceu já ele aqui. Olha só. Então, você pode escolher a dificuldade dos jogos que você vai fazer. Então, fácil, médio ou bem difícil. Eu vou botar aqui fácil. Aí você pode escolher o tipo de atividade, ó. Pra pintar, pra paz no mundo, quadro de fruta, sequência animal. Tem vários temas. Ó, símbolos de Natal. Formar sílabas, letrinhas. Jogo dos cinco erros. Eu amo o jogo dos cinco erros. Vou clicar aqui pra gente ver. Então, também são jogos voltados pra crianças, tá bom? Tá carregando. Pronto. Escola Games. Se você tiver internet aí na sua casa, você pode pesquisar. Ou se lá na escola, né? A Pró planejou um dia aí de aula, né? E aí, depois que terminou a aula, ela falou, ó, a gente pode entrar nos sites educativos. Aí você já sabe. Se a Pró não falar um, você já sabe onde ir. Então, aqui você vai ver o erro, ó. Aqui é um erro. Vou ver outro. Aqui, ó. A crista. Aqui a grama. O rabo da galinha. Deixa eu ver. O pin, a asa do pinto. Pronto, terminei. Tá certo? Olha só que legal. Vamos voltar pra outra. Pra outra. Opa, deixa a Pró compartilhar de novo a tela que saiu aqui. Prontinho. Vamos ver. A Pró trouxe mais alguns, ó. A Pró trouxe mais alguns sites. Ah, são aplicativos esses, né? Esses eu não sei se a Pró vai conseguir mostrar pra vocês. Mas eu vou mostrar aqui rapidinho que no YouTube você consegue encontrar eles também. Eu vou ver aqui se no computador eu consigo. Eu vou ver se eu mostro pra vocês. Aqui, pronto. Eu vou compartilhar e vocês vão ver, ó, como é, tá bom? O rostinho do aplicativo. Então, é esse aqui, Baby Bas. E o Baby Bas, ele é bem legal. Por quê? Porque ele é, além de ser divertido, né? De ser um canal, um jogo, ele também, ele conversa com a criança. Então, ele explica vários conteúdos, né? Ele fala sobre os cuidados, como a criança tem que se proteger dos estranhos, né? Então, se você estiver em casa e chegar um estranho, não abre a porta. Então, é um aplicativo bem educativo mesmo, né? E no YouTube, então, aqui, eu pesquisei, ó. Então, ele não tem esse aplicativo pra computador. É só pra celular, né? E ele é gratuito, tá certo? E no YouTube você consegue ver vídeos, né? Histórias do Baby Bas, dos personagens, né? Então, olha só, tem vários no YouTube, tá certo? Com vários conteúdos próprios pra vocês. Olha, vejam sempre no canal, né? No perfil do Baby Bas, tá bom? Então, não entre em canais que outras pessoas criaram com os personagens. Entre sempre no canal aqui, ó. Baby Bas, tá vendo? Baby Bas, músicas infantis e desenhos. Tá jóia? Deixa eu voltar aqui pra compartilhar. Tem esse também aqui, que é um aplicativo também pra celular, que é o Papumba. Deixa eu colocar aqui pra ver se eu acho ele. Pra mostrar pra vocês. Papumba. Também é um aplicativo gratuito. Tem algumas opções que são pagas, né? Igual o Baby Bas. Tem algumas funções que são pagas, mas você consegue brincar, né? Se divertir sem pagar nada, né? Eu consegui aqui abrir, deixa eu ver se eu vou. Que aí eu mostro pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo? É esse o rostinho do aplicativo. Que aí você consegue baixar no computador. Jóia? E aí tem jogos, tem canções, né? Tem várias coisas. Tem jogos educativos, música, vídeos, tá bom? Vamos ver outros. Deixa eu passar aqui. Play Kids. Vamos conhecer o Play Kids? Deixa eu voltar aqui pra eu abrir pra vocês. Ele também é um aplicativo pra celular. Eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui pra vocês. Esse Play Kids aqui, consegui, ó. Nesse Play Kids é uma plataforma, né? Um aplicativo e também um site que você pode ver vídeos, jogos, né? E tem alguns personagens já que vocês conhecem. Então, tem aqui esse cachorrinho. Eu esqueci o nome dele. Aí tem o show da luna, né? O Pocoyo, a galinha pintadinha. A gente consegue encontrar nesse Play Kids, né? E aí tem alguns vídeos que são liberados, gratuitos, e outros são pagos. Aí você assiste só o liberado. Terminou de assistir o que tá liberado, você desinstala e assiste pelo YouTube. Tem esse bichinho aqui, esqueci o nome dele. E tem essa gatinha. Então, tem jogos, desenhos, né? Então, tem várias coisas bacanas, ó. Aí tem também o papai e a mamãe, eles podem definir quanto tempo você pode ficar usando, né? Esse material, para não ficar o tempo todo lá, né? Tem aqui várias coisas bem legais, tá certo? Aí depois você pode explorar com mais calma. Tem esse jogo aqui, esse aplicativo também para celular, que é o cérebro, né? Jogo Cérebro Crianças, né? De crianças. Que são os jogos que estimulam aí o cérebro da criança a pensar, né? A raciocinar, né? Muito com mais agilidade. Então, tem jogo da memória, tem labirinto, né? Tem, é, acerte o alvo, né? Tem para encontrar qual é o copo que a bolinha está escondida, sete erros, quebra-cabeça. Então, tem vários jogos aí. A Pro não vai abrir esse aqui porque é um aplicativo também e vocês conseguem ver vários desses lá. É só botar jogos de memória para crianças que você acha facilmente, tá bom? Mas a Pro gostaria de dar alguns alertas para vocês. Vocês sabem sempre que a Pro gosta desses alertas, né? Deixa eu só ver aqui, gente, se eu consigo achar o... Peraí. Eu já mostro para vocês. Pronto. O YouTube Kids, ó. Pronto. Pelo computador também a gente consegue, ó. Como é a interface dele, tá vendo? Aí, como é que faz o cadastro? Você diz, eu sou criança, eu sou mamãe, né? Então, você bota, sou criança, mamãe que faz para você, tá bom? Aí, ó, o que é que acontece? Peça para os seus pais configurarem o YouTube Kids. Então, é o adulto que vai fazer isso, tá bom? Por isso que não foi. Então, sou papai e mamãe. Aí, o papai e a mamãe, o responsável, eles vão cadastrar a sua conta, ó. Antes de deixar que seu filho explore o mundo divertido do YouTube Kids. Separe alguns minutos para decidir quais controles. Porque aí, aqui a mamãe vai dizer quais são os sites que você pode acessar ou não, né? Aí, aqui, você, a papai e a mamãe vão informar o ano em que eles nasceram. Para dizer, para comprovar se é adulto ou não. Aí, eu botei meu ano de nascimento. Pronto. Aí, aqui, a... Agora é passado. Aqui, o papai e a mamãe. O vídeo, né? O YouTube está explicando o que é que o responsável tem que fazer. Para fazer o login, né? Para cadastrar a senha, para dizer qual é a idade da criança. E aí, você vai ter, a criança vai ter acesso somente a vídeos infantis, tá joia? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. E vou voltar lá para as dicas que eu ia dar para vocês, tá bom? Então, é preciso, né? Os sites são legais. Os jogos são legais. São divertidos. A internet aí traz muito entretenimento e diversão. Mas, é preciso ter a atenção e ficar atento aos perigos da internet. Porque assim, nada é 100% bom. Tem sempre alguma coisa que não é tão boa assim. A gente tem que ter cuidado. E é o quê? Lembra que a Pró já falou sobre isso? Ter cuidado ao acessar os conteúdos. Porque pode ter coisas que não são próprias para a sua idade, né? Então, tem que ter cuidado. Então, a Pró deu nomes dos sites para você entrar. Mas, se você for procurar aí, qualquer coisa no Google, vai vir um monte de coisa que não é própria para a sua idade. Então, você tem que ter cuidado, tá certo? Então, sempre abra os sites que a sua Pró indicou, né? O que a Pró Iane indicou aqui para você. Porque você já sabe que é própria para a sua idade, tá bom? Porque se você for procurar sozinho aí no Google, você pode encontrar, ó, como está aqui no computador, várias coisas que são ruins para você. Também tenha cuidado ao conversar com pessoas que você não conhece. Porque, às vezes, você está pensando que é uma criança e é um adulto que está querendo te fazer mal. Então, tenha cuidado. Não passe seus dados pessoais, seu nome, seu endereço. Não passe na internet. Principalmente para quem você não conhece, tá bom? E essa pessoa que você conhece, seu papai, sua mamãe, seus responsáveis, tem que conhecer também, tá bom? Não é só você conhecer, não. E outra coisa, ó, o uso em excesso dos equipamentos e ferramentas também podem te prejudicar. E a Pró colocou essa imagem aqui, ó, dos brinquedinhos todos jogados, deixados de lado, né? O peão, o ioiô, é a pipa, a bola, né? Peteca, gude. Então, enquanto isso, as crianças estão todas ali, ó, no computador. Então, a Pró deu dicas aqui de jogos, de sites, mas não é para você ficar a vida toda lá na ilusão. Então, né, joga um pouquinho, a mamãe falou, ó, meia hora, pronto, acabou. É o suficiente, porque senão a nossa cabeça, ó, né, começa a ficar cansada de ver tanta tela, tá joia? E aí, para encerrar nossa aula, Pró, eu queria saber de vocês se vocês se lembram, né, da menina dessa história. Quem lembra quem é ela? É a menina da cabeça quadrada, né? Quem lembra dessa história? A Pró leu lá na primeira aula que a gente falou sobre internet, uso de redes sociais. A gente só falou dela. E aí, o que aconteceu com ela? Por que foi que ela ficou com a cabeça quadrada? Quem lembra? Hum, não lembra não, é? Olha só, volta lá, se você puder rever no YouTube, volta lá para a aula 16. 16? É. A aula 16, que você vai ver, né, o tema da nossa aula, tá certo? Que era sobre a internet. Então, nessa, nesse livro aqui, ela ficou com a cabeça quadrada, porque ela ficou vendo muita, usando muito equipamento, né, tecnológico, telefone, celular, tablet, né? Então, agora, para a gente lembrar um pouco dessa história, a gente vai fazer o jogo. E aí, a Pró trouxe, ó, esse site aqui, que a Pró já fez vários jogos com vocês, né? Então, esse site é o World to World, né? E vocês podem também entrar e jogar como alunos. Vocês podem pesquisar aí jogos com temas, né? Por exemplo, letras, palavras, ditados. E aí, vocês podem jogar também, tá certo? Então, vamos jogar aqui? Vamos lá. Tem algumas perguntas bem fáceis. Primeira, por que a menina ficou com a cabeça quadrada? Letra A, porque ela usou muitas tecnologias. B, porque ela jogou muita bola. Ou C, porque ela brincou com as bonecas. Letra A, porque ela usou muita tecnologia. Muito telefone, muito tablet, computador, né? Dois, qual foi o problema enfrentado no livro? Letra A, a menina ficou transparente? Letra B, a menina ficou com a cabeça quadrada? Ou letra C, a menina sumiu? A, B ou C? B, a menina ficou com a cabeça quadrada? Três, quem é a personagem principal? A, é o menino? B, uma menina? Ou C, uma bola? A menina, né? Os outros até aparecem na história, mas quem é o principal é a menina. Brincadeiras redondinhas. Quais dessas são brincadeiras redondas? Letra A, andar de bicicleta? B, videogame? Ou C, celular? Andar de bicicleta. Então, agora que a gente acabou a nossa aula, que tal você ir brincar um pouquinho com brincadeiras redondas? Deixar um pouquinho as redes sociais, um pouquinho a televisão, né? Acabou a nossa aula. E você pode aí brincar um pouquinho, brincar livremente, né? Explorar a sua criatividade. Tá certo? Sair um pouquinho na internet. Que tal? Vamos lá? Então é isso, gente. A prova ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse projeto, Educação para a Vida. Que vocês levem esses conhecimentos aí por muito tempo. e que você possa compartilhar com seus familiares o que a gente aprendeu aqui juntos, tá joia? Espero ver vocês aí pelos lugares da vida, né? Se virem a Proiane, podem dar um tchauzinho. Eu vou amar conhecer vocês, tá joia, gente? A gente vai ficando por aqui. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.